Campus Party 2014, iPhone 5S e 5C no Brasil, Google Glass para todos, Baidu desembarca sem o buscador por aqui. Estes são os destaques do Canaltech News, que começa agora. Faltando menos de três meses para Campus Party Brasil 2014, a organização do evento divulgou que as 8 mil vagas para acampar no local já estão esgotadas. A edição do ano que vem acontece de 27 de janeiro a 2 de fevereiro no IMB, em São Paulo. A Campus Party 2014 terá conexão de internet de 40 Gbps contra 30 deste ano e 20 de 2012, tanto para download quanto para upload, fornecida pela Telefônica Vivo. Startups vão concorrer a prêmios no desafio FIWARE, concurso que procura ideias inovadoras para uma internet melhor e que terá sua final aqui no Brasil, com prêmios que totalizam 1,2 milhão de reais. Além disso, 300 startups receberão mais de 2 milhões de reais na iniciativa Open Campus, a zona gratuita do evento, que é aberta ao público e deve receber mais de 160 mil pessoas. Novos empreendedores poderão apresentar seus projetos a investidores e aos próprios campuseiros na busca de talentos parceiros de colaboração. Entre os principais palestrantes da Campus Party 2014 está Bruce Dickinson, vocalista da banda de metal Iron Maiden. Ele falará sobre suas experiências de empreendedorismo na área de aviação, na qual o músico investe em duas empresas, a Real World Aviation, uma escola de formação de pilotos, e a Cardiff Aviation, companhia de manutenção de aeronaves. O cantor e empresário também deve comentar sobre o sucesso da cerveja própria do Iron Maiden, que vendeu milhões de unidades em todo o mundo. Também estão confirmados palestrantes como Marcelo Balona, cofundador do site de compras Submarino, e Marc Levali, vice-presidente sênior de desenvolvimento de negócios e estratégia do PayPal. A Campus Party Brasil 2014 já está com todos os ingressos esgotados, mas o cofundador Paco Ragageles diz que a organização estuda fazer alterações no posicionamento das mesas para que mais pessoas possam participar. Quem não conseguiu garantir ingresso pode entrar em uma lista de espera no site oficial. Os brasileiros fãs da Apple já podem comemorar. Os dois novos modelos de iPhone, o 5S e o 5C, chegam às lojas nacionais a zero hora do dia 22 de novembro. A data foi divulgada por meio de nota oficial liberada pelos operadoras Claro, Vivo e Tim. Agora, depois da euforia pelo lançamento, sobra a dúvida sobre os preços que devem ser praticados para o consumidor brasileiro, já que até o momento nenhuma das companhias anunciou os valores nacionais dos smartphones Apple. Mas se mesmo assim você ainda tem esperança de conseguir um produto com a qualidade da maçã por um preço acessível, é importante lembrar também que até o iPhone 5C deve chegar para o consumidor final com um preço bem salgado. Basta relembrar que Tim Cook já afirmou que a Apple nunca teve o objetivo de vender um celular de baixo custo. Em todo caso, é possível fazer o cadastro para a pré-venda nos sites das operadoras. Os links estão aqui junto ao vídeo. Outra novidade anunciada essa semana no mundo dos smartphones é o Moto G. O aparelho foi anunciado diretamente de São Paulo para todo o mundo. Isso só mostra o quanto a Motorola está empenhada em crescer no nosso mercado. O Moto G é focado no público que quer ter os benefícios de um bom dispositivo, mas sem pagar um valor abusivo por ele. O aparelho parece ser uma aposta acertada da Motorola, principalmente em mercados emergentes como o brasileiro. Não à toa, apesar do lançamento ser global, o evento principal foi realizado no Brasil e transmitido para o mundo, direto de São Paulo, onde o CEO Dennis Woodside esteve presente. O aparelho tem uma tela de 4,5 polegadas com resolução 720p LCD, com processador Snapdragon 400 quad-core de 1,2 GHz, 8 ou 16 GB de armazenamento, câmera de 5 megapixels traseira e 1,3 megapixel frontal. A bateria é de 2.070 mAh, capaz de suportar até 14 horas de conversação 3G. Você vê o nosso hands-on no Canaltech. Se você não é um desenvolvedor, funcionário ou celebridade parceira do Google e está ansioso para colocar as mãos no Google Glass, essa pode ser a sua chance. A gigante de Mountain View abriu inscrições para um programa de testes onde todos os usuários que quiserem testar os óculos de realidade aumentada podem se cadastrar. A iniciativa, chamada The Explorer Program, foi criada no início desse ano, mas apenas pessoas selecionadas pela empresa estavam aptas a participar. Em julho, a companhia enviou um e-mail aos internautas que já participam do programa, dizendo que eles poderiam indicar até três amigos para também compartilhar a experiência de possuir uma versão Explorer do Glass. Agora, não é necessário mais convite ou status. Basta preencher uma ficha de inscrição no site do produto e esperar para saber se você foi selecionado. Não foi divulgada uma data para revelar os nomes, mas os escolhidos deverão pagar 1.500 dólares para adquirir o modelo de testes dos óculos e retirá-los pessoalmente nos Estados Unidos. O link para se cadastrar você encontra aqui junto ao vídeo. E o Google que se cuide por aqui. O Baidu, uma das maiores empresas de internet da China, acaba de iniciar suas operações no Brasil. Essa é a primeira ação da companhia nas Américas, mas o produto mais famoso da empresa, que é o buscador, ainda não está liberado para os usuários brasileiros. Neste momento, o Baidu chega com três produtos. Baidu Antivírus, que utiliza três mecanismos para detectar possíveis ameaças. PC Faster, programa que restaura o desempenho de computadores com problemas. E o navegador de internet Spark Browser, desenvolvido com motor de código aberto WebKit. Há ainda cinco aplicativos para a plataforma móvel Android. Duo Battery Saver, que reduz o consumo de energia do celular em 50%. Duo Speed Booster, que acelera o desempenho do dispositivo. Baidu Browser, navegador que compacta até 90% dos dados. Trust Go, antivírus para smartphones. E Photo Wonder, editor de imagens com funções semelhantes ao Instagram. No entanto, o principal serviço do Baidu ainda não está disponível no Brasil, o serviço de buscas. De acordo com a empresa, o buscador em português já existe, mas ainda está em fase de testes. O buscador terá conteúdos localizados e traduzidos para o português, e de acordo com os executivos da empresa, será liberado em breve. Se daqui cinco anos você perceber que seu smartphone está mais esperto que você, não se espante. Um estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisas Gartner afirmou que, em 2017, os celulares inteligentes serão, de fato, mais inteligentes que os próprios donos. De acordo com a companhia, esse é o próximo passo da tecnologia pessoal, também chamada computação consciente. De acordo com o Gartner, os telefones do futuro poderão reunir informações e dados pessoais do usuário para traçar panoramas e dar dicas, segundo o comportamento do indivíduo. Se o trânsito estiver ruim e você tiver uma reunião com seu chefe, por exemplo, o dispositivo vai te acordar mais cedo ou enviar um pedido de desculpa se for um encontro com um colega, por exemplo. Os primeiros serviços que devem se adequar aos smartphones do futuro serão as atividades sociais e domésticas, como criar listas de tarefas, enviar lembretes de aniversário, responder e-mails e cuidar da agenda de contatos. A partir daí, entra em cena o conceito da computação consciente. Quando o dono do celular perceber que pode confiar cada vez mais no aparelho e se acostumar com isso, vai permitir que mais funções sejam realizadas por seu dispositivo pessoal. A privacidade será um problema para alguns consumidores, mas o usuário é quem vai determinar o que o celular poderá ou não acessar. Na ficção, o último filme do diretor Spike Jonze retrata como deve ser essa interação entre usuário e smartphone. Em Ela, Joaquin Phoenix é Theodore, um escritor solitário que adquire um sistema operacional criado para atender todas as necessidades. O que o autor não esperava é que fosse se apaixonar pela inteligência artificial do software, interpretada, ou melhor, apenas falada por Scarlett Johansson. O filme estreia no Brasil no dia 17 de janeiro de 2014. Fazer fotos panorâmicas em 360 graus sem entender um pouco de fotografia não é uma tarefa fácil para usuários comuns, mesmo que você tenha um aparelho que já venha com a opção integrada. Pensando nisso, um grupo de desenvolvedores criou uma esfera altamente resistente que registra imagens em todos os ângulos. O projeto foi anunciado em 2011, mas só agora busca arrecadar fundos para chegar ao consumidor. Chamada de Panono, a bola câmera é composta por 36 câmeras, cada uma com 2 megapixels, mede 11 centímetros de diâmetro e pesa apenas 300 gramas. Diferente das máquinas fotográficas tradicionais, que utilizam lentes grande-angulares e reúnem fotos tiradas separadamente para montar imagens panorâmicas, as lentes da esfera capturam todos os ângulos ao mesmo tempo. A ideia por trás do objeto é simples. Quanto mais alto você arremessá-lo, melhor sairá sua foto. Isso graças a um acelerômetro integrado bastante sensível que sabe exatamente o momento em que a bola saiu das suas mãos, a velocidade de lançamento e quando ela atingiu seu ponto mais alto. É nessa parada no ar, quando a bola se prepara para cair de volta, que o eletrônico ativa o foco fixo de suas câmeras para registrar as imagens no melhor tempo possível. Os criadores da Panono afirmam que você pode jogá-la sem medo de quebrar caso ela escape das suas mãos. O aparelho é revestido com o mesmo material usado pela GoPro, um plástico encorpado, transparente e à prova d'água. Há ainda a possibilidade de segurar o gadget e apertar um botão para tirar as fotos, assim como em máquinas tradicionais, além de poder pendurá-lo em um suporte, algo parecido ao método usado nas mochilas do Google Street View. Quem se interessou pela bola câmera pode ajudar na arrecadação da verba para torná-la possível no site de crowdfunding Indiegogo. Os desenvolvedores buscam 900 mil dólares para tornar o projeto acessível ao público. O valor mínimo para a doação é de 549 dólares e dá acesso garantido à Panono assim que ela for lançada no mercado, o que deve acontecer em setembro do ano que vem. A Sony e a Microsoft criaram na França um apartamento e um hotel para aumentar o hype em torno do lançamento de seus mais novos consoles. A ideia vem chamando a atenção de gamers de todo o mundo. No mês passado, a Sony criou um apartamento, chamado Apartment 4, para mostrar o PS4 à imprensa, blogueiros e profissionais da indústria. O apartamento foi todo decorado em torno do PlayStation 4 e os visitantes puderam experimentar vários jogos que foram disponibilizados antes do release oficial. Essa semana, em resposta ao apartamento da Sony, a Microsoft abriu um hotel temático, chamado Xbox One Hotel. O hotel só funcionará até o final do mês, mas quem for se hospedar nele poderá testar vários jogos de lançamento do Xbox One, dormir em uma cama temática de Rise, Zone of Rome e até experimentar coquetéis inspirados em games do console. O preço da diária no hotel não foi divulgado, mas caso você esteja indo para a França na semana que vem, pode obter mais informações através do Twitter oficial do hotel. O link está aqui junto ao vídeo. O Canaltech News dessa semana está chegando ao fim, então é hora de você acessar o site para conferir todo o conteúdo exclusivo que nossa equipe preparou para você. Dá uma olhada nos destaques. Slingbox chega ao Brasil. Conheça esse dispositivo que faz com que seu computador, tablet ou smartphone carregue todos os canais da sua TV a cabo para qualquer lugar do mundo. Aprenda a fazer o root no seu dispositivo Android. Veja como em nosso tutorial. Você sabia que o Brasil também tem um acelerador de partículas, assim como o famoso CERN que descobriu o bóson de Higgs? Veja como ele funciona. Quem é o seu melhor amigo no Facebook? Essa ferramenta classifica todos os seus contatos em uma lista de importância. Se gostou do nosso resumo semanal, curta aqui embaixo e assine nosso canal do YouTube. Todos os dias tem vídeo novo para você. E também assine nosso podcast. Todos os dias a gente faz um resumão em áudio daquilo que rolou de mais importante no mundo da tecnologia. Ele fica em canaltech.com.br barra podcast. Se inscreveu e a gente volta com mais um Canaltech News. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho